Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Teacher Allie, tenho um canal de inglês no YouTube, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final e se você quiser você pode assistir outros vídeos também, depois você se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante por aqui. E como muitas pessoas me pediram, eu estou fazendo a segunda parte de um vídeo que eu primeiro fiz há um tempão, que foi 15 palavras comuns que nós pronunciamos errado, né, em inglês. Mas gente, antes que alguns de vocês pensem, ah lá vem ela querendo que a gente fale igual nativo. Não gente, a ideia não é essa, a ideia é simplesmente ajudar. E é claro que de repente vocês vão ouvir essas palavras sendo pronunciadas de maneiras diferentes, tá? Isso aqui é com base no inglês americano, mas pode ser que vocês escutem diferente na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália. Então, se vocês já ouviram essas palavras sendo pronunciadas de uma maneira diferente em outros países, por favor, deixem aqui nos comentários. Vamos lá, vamos à primeira. Como que você fala esta palavrinha aqui? E essa outra aqui? E essas duas palavras são homófonas, ou seja, elas têm a mesma pronúncia, porém a escrita e o significado são completamente diferentes. Como que você fala essas duas palavras em inglês? Eu vejo muitas pessoas falando which, which, which. Só que gente, esse i aí que vocês estão vendo não vai ter som de i, ele vai ter um som de e, e. Então seria which, which, which. Which one? She's a witch. She's a witch. O que me leva à próxima palavra, que é esta daqui? Como que você pronuncia esta palavrinha e essa daqui agora? Olha a confusão, olha a confusão. Bom, a primeira a gente vai falar como bitch. 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 Que tem alguns significados, tá? Tipo, bitch, a tradução mesmo é cadela. E a gente pode também usar para ofender uma mulher, ou porque ela é uma pessoa muito fácil, mas nem sempre tem esse significado. Nem sempre tem esse significado. Às vezes, bitch, você está falando de uma mulher que é tipo uma chata mesmo, uma megera, uma nozenta, uma desgrata. Não necessariamente uma mulher fácil. Mas a pronúncia então é bitch. Bitch. Como se fosse um e. E. Bitch. You're a bitch. E a segunda que é praia vai ser beach. Beach. Let's go to the beach, come on! E a próxima palavra é essa daqui. Este verbo aqui. Como que você fala? Hum? Eu vejo muitas pessoas falando leave. Where do you live? Where do you live? Mas, gente, leave é este verbo aqui. Live. Live. Já este vai ser live. 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 Tem esse som de e. E. Live. Então, mais uma vez. Live. Live. E este daqui. Live. Live. I live here. Let me live! E a próxima é essa daqui. Como que você fala esta palavrinha? Eu vejo muitas pessoas falando had. Had. Só que had é isso daqui. Had. Had. E também pode ser o passado do have. Olha só. Have. Had. Ok. Só que, gente, o R. O R em inglês nunca vai ter o som do nosso R. A gente tem que enrolar a língua para falar. Tipo. Er. Então é red. Red. Que é uma cor, né? Red. E essa daqui vai ser head. 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 Então, mais uma vez. Red. Head. It's red. My head hurts. Agora, falando nessa cor, né, gente, eu lembro de uma outra palavrinha também, que é essa daqui. Como que você vai falar essa palavra em inglês? Eu vejo muitas pessoas falando color. Color. Ou então color. Tipo, aquele presidente que a gente teve uma vez aqui no Brasil, né? Só que o certo é color. 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 What's your favorite color? What's your favorite color? A próxima é essa daqui. How do you say amar or amor in English? Eu vejo muitas pessoas falando love, né? Salah, salah. 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 Só que a pronúncia certa é love. Love. Love, love. I love you, I love you, I love you. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos usar esses números aqui. Olha que loucura. O número 3, 3, 13 e 30. Meu Deus. Normalmente eu escuto 3 como tree. Tree. Que é árvore, na verdade, né? Ou então algumas pessoas falando free. Free, com som de F. Só que não, gente. A gente tem que pronunciar este TH dessa maneira. F, f, f. F, f, f. Uma maneira bem legal de se praticar é você falar a seguinte frase com a língua presa, que é sopa sem sal e sem salsinha e de sobremesa paçoquinha. Então vai ser THREE, THREE. Para praticar você pode dividir essa palavra. Então você começa com esse som tipo TH, TH, TH. E depois RE. TH, RE. TH, RE. E aí você vai falando cada vez mais rápido e juntando mais. THREE, THREE, THREE. THREE, THREE. A próxima é essa daqui que é terceiro ou terceira, né? Cheguei em terceiro lugar na competição. How do you say this in English? Eu vejo muitas pessoas falando THIRD, THIRD. Só que, gente, não é THIRD. THIRD é outra palavrinha que significa, tipo, né? BOSTA. Muito parecido com SHIT, que se escreve deste jeito aí. THIRD. Só que, neste caso, terceiro e terceira, você tem que pronunciar o TH. Porque ele tá ali, né, gente? Ele tá ali. E é desse mesmo jeito. S, 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 pa, sem sal e sem salsinha. THIRD. THIRD. E aí a gente tem o número 13, que eu vejo muitas pessoas pronunciando... Como que você fala 13? Eu vejo as pessoas falando THIRTEEN. THIRTEEN. É uma palavrinha difícil, né? Eu tenho que admitir. Eu realmente acho que é difícil mesmo. Mas vamos à pronúncia correta, que é THIRTEEN. 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 Mais forte na última sílaba. THIRTEEN. THIRTEEN. E aí a gente tem 30. Que eu escuto muitas pessoas falando THIRTY. THIRTY. Ou até mesmo THIRTY. 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 Gente, vamos analisar. A gente tem TH, né? Então a gente tem que falar TH, TH, TH. Daí a gente tem o IR, que vai ser ER. ER. O R tá ali, então a gente tem que pronunciá-lo, né? A música em inglês britânico é diferente, mas em inglês americano a gente tem que pronunciar. Então vai ser THIR. E o T, muitas vezes, a gente vai mudar o som do T. Então no inglês americano, muitas vezes, ao invés de ficar com o som de T mesmo, tipo THIRTY, a gente vai pronunciar THIRTY. Fica esse R, R, tipo aranha, arara, areia. THIRTY. THIRTY. Conseguem perceber a diferença entre THIRTY ou THIRTY para THIRTY? THIRTY. Então todos eles mais uma vez. Três vai ser THREE, THREE. Terceiro, terceira. THIRD, THIRD. Treze, THIRTEEN, THIRTEEN. E trinta, THIRTY. THIRTY. Mas se você não estiver conseguindo falar desse jeito, você pode falar THIRTY, THIRTY. E é mais forte no início, não no final. É THIRTY, THIRTY. Ou então THIRTY, THIRTY. I hate numbers! A próxima é essa daqui. Como que você fala essa palavra em inglês? Eu vejo muitas pessoas falando SWEET, SWEET. Só que, gente, SWEET é isso daqui, SWEET. Essa palavra a gente vai falar como SWEET, SWEET. Assim como essa vai ser FRUET, FRUET. You know, FRUET? FRUET, FRUET. E essa daqui não é JUICE, JUICE ou JUICE-y. É JUICE, JUICE. Então mais uma vez, repeat please. SWEET, FRUET, JUICE. Nice suit, orange juice. Madame Zira, what is your favorite fruit? E essa palavra aqui, como que você fala? Normalmente eu escuto as pessoas falando NOTEBOOK. NOTEBOOK. Só que, gente, e a pronúncia certa é NOTEBOOK. 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 NOTEBOOK não é aquele computador que a gente coloca no nosso colo, leva de um lugar pra outro. Não, NOTEBOOK é CADERNO, CADERNO de papel mesmo. Esse computador que a gente chama de NOTEBOOK vai ser o LAPTOP. LAPTOP. Então, repeat please. NOTEBOOK. NOTEBOOK. Notes, NOTEBOOK. E essa palavrinha aqui, como que você fala? Como que você fala? Eu vejo muitas pessoas falando ONION, ONION. Mas, gente, a pronúncia certa é ONION, 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 ONION. Mais uma vez, repeat please. ONION. NO ONION. NO ONION. E essa daqui, essa daqui, eu conheço pessoas que já confundiram isso em viagem para os Estados Unidos e tiveram que fazer mímica pra explicar. Gente, não é SOAP. SOAP é isso daqui. Isso é SOAP, que é sabão ou sabonete. Isso daqui é SUP. SUP. Repeat please. SUP. E esse daqui, SOAP. TOMATO SOUP. E essa palavra? Hmm... Eu vejo muitas pessoas falando STICK. STICK. O que até faz sentido, né? Porque você tem essa palavra aqui que você fala LEAVE, né? Tem o E, a A, então você fala LEAVE. Então, por que não vai ser STICK? Não, gente. Não vai ser. Não. Não. Por que não? STAKE. 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 E não STICK. Mais uma vez. STAKE. STAKE. Look at that steak. E essa daqui? How do you say this word in English? Hmm? Eu escuto direto as pessoas falando BREAKFAST. BREAKFAST. Porque se você for pegar a primeira palavra, ela sozinha vai ser BREAK. Então, faz sentido, né? Que seja BREAKFAST. Mas não. Não. Vai ser BREAKFAST. 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 E essa daqui? How do you say this word in English? Eu escuto muitas pessoas falando COMMON. COMMON. Hmm. Só que o certo é COMMON. 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 It's very COMMON. Is that COMMON in our family? E este verbinho aqui? Como que você pronuncia? Eu escuto muitas pessoas falando CAL. CALME. Né? CALME. CAL. Só que, gente, CAL é VACA. E se escreve deste jeito. CAL. O certo vai ser CALL. CALL. Então, tem esse som de O, O e o L no final. CALL. CALL ME. E não CALME. Ok? CALME é ME VACA. ME VAQUEIA. CALL. CALL. I can't talk right now. CALL ME later. É isso aí, pessoal. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu quis trazer várias palavras pra vocês. Eu quero que vocês me digam quais as palavras vocês estavam pronunciando de uma maneira um pouquinho diferente. Deixem aqui nos comentários pra Teacher Allie. E se você mora num país que seja diferente dos Estados Unidos, se você mora na Irlanda, na Inglaterra ou na Austrália, deixem aqui nos comentários como que eles falam essas palavras nesses países. Vai ser muito legal saber a gente poder trocar essa ideia. Não esqueçam também de deixar o seu like se eu te ajudei, se você surpreendeu com o pronúncio de algumas palavras. E se você ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se que eu tenho certeza que você vai aprender bastante por aqui. Um beijo pra todos vocês and see you next class. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho